O novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Oliveira Pires, tomou posse nesta quinta-feira. O nome de Mauro Oliveira Pires para assumir a presidência do ICMBio foi escolhido por um comitê de busca formado por especialistas ambientais. Ao todo, foram analisadas 18 candidaturas. Mauro Oliveira Pires é analista ambiental e mestre em sociologia. Ao tomar posse, Mauro disse que vai cuidar das unidades de conservação. Nosso desafio e prioridade dessa gestão é aproximar as unidades de conservação da sociedade, democratizando o acesso, garantindo a titularidade dos territórios de povos e comunidades tradicionais, promovendo a participação e o controle social, voltando até a cooperação, cooperação com a sociedade civil, com a academia, com a cooperação internacional. E eu diria que a nossa missão de imediato é acabar com o desmatamento, enfrentar o desmatamento nas unidades de conservação. O ICMBio, criado em 2007, é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem como principal atribuição a proteção do patrimônio natural do país e a promoção do desenvolvimento socioambiental, por meio da gestão das unidades de conservação da União, como reservas biológicas, parques e florestas nacionais. Marina Silva disse que a presença de Mauro Oliveira na presidência do ICMBio vai contribuir para a proteção do meio ambiente e reiterou que a agenda ambiental deve estar presente em todos os setores do governo e da sociedade. Nós não vamos conseguir reduzir a perda de biodiversidade se esse esforço for apenas das agências e das instituições governamentais. terá que ser das empresas, terá que ser dos agricultores, terá que ser de todo mundo.